Música Aí os vasos que eu tô fazendo pra colocar minhas mudas, minhas frutíferas Enxertinho da acerola aí, os quatro enxertos deu certo Maravilha Aqui é uma estaca de manga, manga espada Eu acho que pegou, tá começando a dar uns brotinhos já aqui em cima, na parte de cima Pezinho de maçã A estaca de acerola aqui também deu certo Mudinha de mexerica porcã, feito da semente E aqui ó, que eu achei que não ia dar certo Essa mudinha de manga espada Ela não tinha nem 30 centímetros de altura Quando eu fiz o enxerto da manga espada que eu tenho aqui no quintal, já produzindo Já começou a soltar as primeiras folhinhas, né Maravilha Aqui o enxerto também de acerola, outro também que deu certo Até agora eu tenho dado sorte nas experiências que eu tô tendo aqui Assistindo os vídeos no YouTube, né Aí eu tô querendo fazer umas mudas, botar naqueles vasos que eu tô produzindo lá, que eu tô fazendo Agora daqui mais ou menos uns 30 dias Eu quero ver se as alporquias vai dar certo Eu quero fazer um bonsai Com essa alporquia aqui de acerola Tem duas Mas daqui uns 30 dias eu vou abrir pra ver se tá enraizado já É isso aí Também tem as alporquias do pé de manga espada que eu fiz, né Ainda falta também um bom tempo ainda pra eu poder conferir o resultado É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí